Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. O vídeo de hoje é um vlog 2 em especial. A temporada de vlog aqui no nosso canal está aberta, então vamos ter vários vlogs, vlogs de limpeza, da lojinha e muitas coisas legais vai vir ainda nesse ano, então está aberta a temporada, tá bom? Então já deixa aí o seu joinha e já curte, já comenta, compartilha, pede para todo mundo aí na sua casa se inscrever, se inscreve para ficar por dentro de todas as novidades do nosso canal. Eu resolvi voltar a gravar os vlogs para vocês porque fica até mais fácil para mim, né? Enquanto estou fazendo aqui alguma coisa, eu coloco ali a câmera de lado, já começa a gravar e também não fica tão puxado, né? Assim como os demais vídeos. Então vocês vão sempre estar acompanhando, vendo as vitrines, né? Então fica até mais fácil de vocês também escolherem as peças. Então no vlog de hoje a gente vai estar organizando a lojinha, vai vir uma vitrine nova para cá que é um balcão de gravação. Vou levar outras vitrines lá para a minha casa, para o novo estúdio de gravação que a gente está tendo. Eu falei para vocês que a gente estava em construção, estava montando um estúdio especial de gravação. Então é isso, vou organizar a loja hoje e o que der eu vou mostrando para vocês. Já é duas horas da tarde, hoje foi muito puxado, é de segunda-feira, é bem puxado, segunda e sexta-feira são os dias mais puxados aqui na lojinha. Não consegui arrumar bagunçou hoje do evento que teve ontem, que foi domingo do dia das mães, mas vou tentar mostrar um pouquinho para vocês. Hoje quando liguei o WhatsApp da lojinha, a central estava congestionada, mais de 150 pessoas para responder, embalei chopee e muito puxado. Então vou tentar fazer esse vlog para vocês agora na parte da tarde, então bora lá. Pessoal, aqui na loja está uma zona, como vocês estão vendo, tenho que levar essas cadeiras lá para dentro do estoque. Aqui são peças que já estão vendidas, que eu vou emitir a etiqueta chopee. Aqui foram do Abrindo Caixa que eu gravei sábado, né? Então aqui essa mercadoria, algumas eu vou expor nas vitrines e outras eu já vou separar. Normalmente sempre eu deixo para separar as mercadorias dos clientes na quarta semana, porque vem mais mercadorias, né? E eu já separo tudo. Essa vitrine aqui, ó, ficou com alguns desses kits que vocês estão vendo, que aqui foi do kit das promoções do dia das mães. Eu deixei montado porque ontem teve um evento aqui na loja e teve o vlog 1. Então quem assistiu o vlog 1 vai ver esses kits que teve. Essa vitrine aqui eu vou levar lá para o estúdio, porque vai vir uma vitrine maior que vai ficar até aqui. Então essa eu vou levar para montar um cenário lá. Vou desocupar ela. O que tiver de peça que está faltando nas vitrines, a gente vai começar a repor. E as que já tiver na vitrine, a gente vai levar para o estoque. Então falta bastante coisa. Aqui foram as caixas da chopee que eu embalei hoje pela manhã. Teve, acho que 20 caixas montadas, aqui tem mais, ó. E falta embalar ainda algumas. Essas promoções aqui das mesas, eu vou desfazer elas com o coração bem apertadinho, gente. Já estou com saudade do dia das mães. É uma das datas mais especiais para a gente aqui na lojinha, que é dia das mães, Black Friday e Natal. Mas ainda bem que a Black vai vir ainda esse ano, né? Então é isso. Vai vir muito evento também, então a gente vai desfazer, né? Esse kit já tem um ali, aqui em cima, né? Então vou empacotar aquele lá e vou mostrando as novidades para vocês do que chegou. Esse daqui também vou desfazer. Esse balão vou levar para o estúdio. Essa mesinha eu também vou levar para lá. E é isso. E vou desfazendo, né? As mesas. Aqui era a nossa mesinha de 20 e 30 reais que a Anny me deu a ideia da gente voltar com elas. Devido à correria, eu tinha acabado esquecendo, então eu montei. E ali embaixo tem umas caixinhas que é para enviar da Heloína, da Kelly e da Cláudia do Rio de Janeiro. Aqui tem mais caixas, mais cadeiras. Também tenho que realizar o sorteio hoje de quem comprou. Então é isso. Vendi um kit para a Rosimeire, eu acho que é da Paraíba Vermelho. Vou repor ali o Super Beijo Bill Rose. E é isso. Vou ali atender mais clientes. E conforme for dando para me mostrar as coisas aqui no vlog, eu vou mostrando para vocês. Então, bora lá. Estamos aqui com a Antoniana. Ela vai dar o depoimento para vocês. Pessoal, devido à correria, não consegui desarrumar aqui os kits, né? Montei a caixinha da Margot, peguei a caixinha da Anny do Mato Grosso. Aqui já estou montando as comprinhas da Edna. Eu sei que ela é do Sul. Eu acho que é do Paraná, a Edna. Um super beijo, viu, Edna? Se não for, já me confirma aí nos comentários qual é o teu estado. Ela comprou comigo quatro copinhos desse Rosinha Quartz, a Linda Jarrinha, a Muraninha, os potinhos, né? Perdão, gente. Os pratinhos. Essa daqui que é a Basque Line, ela falou que a filhinha dela é uma miniatura. A Linda Big Cake, escumadeira e a concha. Gente, dessa linha Margarida chegou reposição aqui na lojinha. Pra quem estava me perguntando e eu falei que não tinha, então chegou reposição, certo? Aqui nós temos modular, caixa ideal e granulado pra embalar da Shopee. Ainda está muito bagunçado por aqui, estou tentando organizar tudo, né? Então é isso. Essa daqui vai pra São Paulo. Aqui falta colocar mais um copinho que estava aqui. Vou colocar aqui dentro. Pra amanhã a gente já diminuir, né? O que vai enviar. Então, temos também bastante caixinha pra enviar também da Shopee. Olha o que chegou por aqui que eu ia mostrar pra vocês. Que é essa mini jarrinha de policarbonato. Chegou reposição aqui na loja delas. Ela é translúcida com preto. Quem tinha me perguntado da Eco do Mickey, também chegou reposição. Olha que linda. Lançamento do Vitrine 5, a mini muraninha preta. Então, chegou bastante novidade aqui pela lojinha. Já são seis da tarde, não consegui gravar quase nada porque estava só no atendimento com os clientes. Amanhã a gente vai desmontar todo esse cenário. Essas caixas do Shopee vão sair daqui porque vão direto para os Correios. E vamos lá para o abraço e o beijo de hoje. Vai para o Alessandro de Oliveira, que mora na Bahia. Vai também para a minha amiga Mauriane Rocha, que mora na Lagoa Redonda. Vai também para uma cliente muito, muito especial aqui da lojinha. Estou procurando a caixinha aqui dela. Deixa eu ver aqui. Todos são muito especial, mas é essa. Priscila Alves, centro de Guarabiriba, Paraíba. Então, um cheiro para esses três, tá? Comenta aqui embaixo qual é a sua cidade, seu estado, que a gente vai mandar um beijo especial para vocês. Então, é isso. Amanhã eu volto e mostro o restante de tudo aqui. Oi, gente. Essa daqui é a Négila. Minha cabeça é desse jeito. Essa é a mais nova assessora aqui da lojinha. Ela está arrumando aqui as coisas e nós vamos começar. Dá um tchau aí, Négila, para o pessoal. Bom dia. Isso aí. Tomou um sujo a mulher, rapaz? Sim. Tomou um sujo a mulher, rapaz? 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 Música Pessoal, essas peças aqui são as que a gente tem disponível, tá? Que chegou referente ao vitrine 5 da primeira semana. Olha que lindas as xícaras em policarbonato. Também chegou o copo cordel. A gente vai começar a expor aqui agora. Tem a Zeco Neon, que chegou também. O PDA. Esse copo térmico também que a gente tem disponível. E vamos começar a organizar para colocar esses na vitrine. Finalizando aqui, pessoal, a arrumação aqui da lojinha. Já vamos levar todas essas peças aqui lá para o estoque. Vamos organizar agora a linha infantil. Está um pouco bagunçada. A linha de policarbonato, olha como ficou legal. As cristal pop ficaram lá em cima. Alguns kits também. Aqui ficaram algumas sopeiras. Sobrou uns espaços aqui que a gente vai colocar outras peças. Aqui ficou lindo o PDA. Os copos a gente colocou tudo em uma vitrine só. A linha chefe. Mais copos e jarras. Olha aí como ficou. E agora a gente vai dar uma organizada na linha infantil. Bem, pessoal, consegui dar uma arrumada assim por cima, né? Para a gente finalizar o nosso vlog. Vou mostrar para vocês, ó. Aqui ficou. Tiramos as mesas daqui, né? Que estavam. Já saiu as nossas mesinhas da oferta daqui. Ficou só a caixa de algumas clientes que vão para viajar. Aqui ficou a jarda. A gente vai dar ainda organizada nessas jarras. Estamos organizando a loja, né? Para em breve sair o tour pela loja. A gente está vendo tudo o que vai colocar direitinho. Então, eu vou mostrar para vocês um pouco. E no tour vocês vão ver tudo diferente do que eu estou mostrando nesse vídeo agora, ó. Aqui está todas as iluminas. Basque Line, Actualité. Aí nessa vitrine aqui tem as caixas, né? Olha que show as caixas. Stapper caixa. Vai chegar mais linha da linha fazendinha, né? Está faltando o porquinho, o patinho e a ovelhinha também. Olha aí que lindo. Chegou a reposição dessa do chocolate. Ah, gente. Também falta colocar essas duas ali. Procurar um espaçozinho. Essas aqui são de uma cliente que é a Sabrina. Eu acho que ela é de São Paulo. Vou enviar quinta-feira pelo Shopping. Ela comprou bicarbonato e sódio. Dois potinhos, café em filtro, fubá e farofa. Aí aqui ficou as instantâneas. Gente, eu não coloco o PDA completo aqui na loja, porque assim, querendo ou não, as peças se repete. Tipo, esse PDA tem duas desse tamanho. Então, eu otimizo bastante espaço por causa do... Que aqui está ficando muito pequeno, né? Muito apertado, devido a ter muita variedade de produto. Então, a gente está colocando somente um tamanho. Aí, quando o cliente quer, a gente manda a foto do PDA montado. Olha. Aqui a gente colocou as cinco, porque são tamanhos diferentes. Dos monstrinhos, olha que linda. Esse daqui também são oito peças, porém a gente só colocou cinco. Então, a gente está tendo essas variedades. Linha PIB. Gente, eu não consegui repor toda a linha PIB hoje. Porque foi muito corrida e eu estou fazendo outras coisas, né? Não é só na organização. É atendendo cliente, balando caixa, organizando. Mas, de antemão de temperinho, para quem perguntou, temos ervas finas, noz, moscada, coloral, bicarbonato de sódio, canela, louro, cravo, ervas finas. Linha de instantânea, clássicos. Olha, está faltando bastante coisa daqui, ó. Da linha floral de potinho de 140 ml. Redondinhas também. Linha de 1.1 também está faltando. Todas estão no estoque, tá, gente? Na lojinha. Falta só organizar e colocar aqui. Então, no outro vlog que eu gravar, no vlog 2, mostrando a organização da loja, vocês vão ver que as vitrines vão estar completas. Então, a gente vendeu o kit vermelho, né? Aqui, eu já desocupei. Ficou as eco arrumadas dessa forma. Ficou as de rosquear. As de 1 litro quadrada. Ficou aqui chá e água. Tem leite também lá em casa, né? Que falta trazer, que chegou na primeira semana. Um litro, as coloridas, as pequenininhas, o copo. E a linha de policarbonato ficou assim. Olha como ficou linda. A linha de policarbonato está completa. Ó, kits lá em cima, lá em cima, né? Na vitrine. Aí tem mais murano. Ficou jarras. Coloquei aqui duas tacinhas de cada. Quem quiser mais, eu pego dentro do estoque. Olha que show. É kit de PDA, né? Que são as florestas. Olha que linda, gente, as taças. Chegou a reposição aqui na loja. Linha chefe. No tour, vocês vão ver tudo detalhado. Ainda vou mudar bastante coisa, né? Ainda tem muita coisa para chegar também. Organizei a linha infantil, por categoria. Ficou Mickey. Essas jarrinhas. Ficou aqui Dumbo. Madagascar. Princesas. Big Cake. Aqui ficou Asa Alegra. Os potinhos de 140 milho, eu mudei para cá. Lancheiras. Aqui ficou a linha do Fusion. Marmitas, os copos, as muraninhas. Olha que show como ficou essa vitrine. Eu gostei dessa. De unicórnio. Copinhos, mamadeiras. Lancheiras. Olha que lindo a vitrinezinha do Shrek. Então, gente, ficou nessa organização aqui. Certo? Essa vitrine eu vou levar lá para o estúdio. Hoje terminaram de pintar o estúdio. Nos outros vlogs eu vou mostrar para vocês como ficou. Ficou uma cor muito linda, a cor que eu queria. Aqui ficou a mesinha, né? Falta organizar amanhã. Essa vitrinezinha vai sair daqui. Aqui algumas coisas que minha tia vende. Olha aí o restante das vitrines. Eu dei uma leve arrumada por aqui, porque falta bastante modular. Aqui ficou a linha de freezer, né? Essa vitrine aqui eu já arrumei por completo. Chegou reposição dessas. Olha aí todos os jeitosos da loja. Falta dar uma organizada aqui na linha de Crystal Wave. E é isso. Amanhã a gente vai estar fazendo um vlog 2 para vocês. Ó, aqui está para a gente organizar por categoria o estoque aqui da loja e o estoque do Shopee, tá? Para a gente não se atrapalhar, né? Quanto há o que tem no estoque e o que não tem. E vai vir uma novidade aí para vocês. O novo Marketplace. Não posso falar em surpresa. Por isso que a gente vai estar nessa organização. Então, se você mandar mensagem para mim esses dias, eu não consegui responder vocês. É porque estou na organização. Então, se eu demorar um pouquinho, é porque eu estou aqui arrumando. Então, já chamei alguns amigos para vir me ajudar. Ó, a gente vai arrumar tudo, tudo isso aqui. Está muito bagunçado. Essas caixas aqui vão sair daqui. Ali são as caixas das clientes, ó, que vão comprando e pagando por mês. Aqui também tem mais. Então, ó, linha de freezer, linha de armazenagem. Tudo a gente vai organizar. Ó, tudo. Está muito bagunçado. Muito, muito mesmo. Aqui é o estoque 1. Térreo. Então, ainda tem outro estoque. Mas a gente vai começar por esse. Então, para ter dois Marketplace, a gente tem que ter uma organização redobrada. Tá certo? Então, é isso. Amanhã, que é... Amanhã é quarta, né? Dia 11. Se amanhã, dia 11, 12, 13, 14 de maio de 2022, você entrar em contato comigo e demorar responder você no WhatsApp, vocês já sabem que eu estou em organização do estoque e de uma nova surpresa que vem aí para vocês. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vlog de hoje. Trouxe um pouquinho do... De um pouquinho, né? Um pouquinho do pouquinho do que eu vivi hoje aqui na loja. Esse vlog gravei em menos de uma hora, né? Estou finalizando o dia agora. A cada coisinha que eu fazia, eu vim aqui gravar para mostrar para vocês. E é isso que eu estou fazendo. Como aqui está muito corrido, eu não quero deixar o canal de lado. Eu ligo a câmera, começo a gravar, fazendo alguma coisa, fazendo uma caixinha, já gravo, né? Para não deixar vocês sem vídeo. Então, vamos acostumar daí que vai ter vlog mostrando peça, mostrando estoque. E aqui é uma caixinha da... Acho que é Edivânia. Acho que é Edivânia, ela. Ela mora em Fortaleza. Eu sei que é no Ceará. Ela comprou comigo, para ir pelo Shopee, quatro jeitôzinhos... Não, dois jeitôzinhos de R$400, dois de R$900, dois desse daqui, dois desse, ó, caixa ideal, batata palha floral, farofa floral e chocolate floral. Então, foi isso que a Edivânia comprou comigo. Tem mais coisas da Anne do Parambu. Aqui é a caixinha da Edna, que eu mostrei para vocês de manhã. Gente, olha que linda as caixinhas. E aqui está a super novidade, que é uma novidade que eu não posso contar para vocês. Que é a novidade que vai sair no canal no mês de junho a julho. Vocês vão pirar com essa novidade. Então, é muita informação, muita coisa. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixa o joinha. Compartilha com seus amigos. Já não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ó. Inscreva-se para ficar por dentro de todas as novidades. Se gostou de alguma coisa, chama no WhatsApp, que eu vou ter o maior prazer de atender vocês. Envio mercadoria para todo o país. Já se inscreve no canal, deixa like, comenta, curte, compartilha. E é isso. Lembrando que se a gente chegar em 20 mil inscritos ainda nesse ano, a gente vai fazer um mega sorteio de um PDA completo. Então, é isso. Super beijo. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau.